MC Gabriel Boladão, música nova Dij Aladim que tá no som E o bagulho é louco DJ Aladim O gênio dos bichos 14 anos, menor em frator Revoltadão com o estado Queria mesmo ser um julgador Mas o crime me puxa pro outro lado Minha mãe, que sempre foi guerreira Me ensinou tudo sobre o bem, o mal Imagina pra ela que tristeza De ver o seu filho passar no jornal É, é Popô, mercêrico, os fortuinas Vem da mercadorina e voltando Casa bomba notada de droga E os pertences só somando E eu continuo me perguntando Se essa vida vale a pena Vi um dos meus manos sangrando no chão Agora sei que o crime não compensa Só te arrasta Pra um buraco sem saída Se apega em Deus Na coroa, na família Não deixe o diabo Levar tudo que você tem Guerreiro não foge da luta E tô matando Pinto todo o mal que vem Que vem Que vem 14 anos, menor em frator Revoltadão com o estado Queria mesmo ser um julgador Mas o crime me puxa pro outro lado Minha mãe, que sempre foi guerreira Me ensinou tudo sobre o bem, o mal Imagina pra ela que tristeza De ver o seu filho passar no jornal É, 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 é Comecei os fortuinas venda, mercadorina e voltando Casa, bomba lotada de droga E os pretenses só somando E eu continuo me perguntando Se essa vida vale a pena Vi um dos meus manos sangrando no chão Agora sei que o crime não compensa Só te arrasta pra um buraco sem saída Se apego em Deus Na coroa, na família Não deixe o diabo levar tudo que você tem Guerreiro não foge da luta Então mata Não pinto todo o mal que vem Que vem Que vem 14 anos, menor em frator Revoltadão com o estado Queria mesmo ser um julgador Mas o crime me puxa pro outro lado Minha mãe que sempre foi guerreira Me ensinou tudo sobre o bem, o mal Imagina pra ela que tristeza De ver o seu filho passar no jornal 14 anos, menor em frator Revoltadão com o estado Queria mesmo ser um julgador Mas o crime me puxa pro outro lado Minha mãe que sempre foi guerreira Me ensinou tudo sobre o bem, o mal Imagina pra ela que tristeza De ver o seu filho passar no jornal E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein, cachorro Não tô te entendendo Tchau